Após percorrer diversos municípios do país, chegou a vez de Cuiabá receber o projeto Cine Rodas, com uma programação escolhida para divertir desde as crianças até os mais crescidinhos. Nesta semana serão mais de 100 filmes, entre longas e curtas metragens, com exibição gratuita. Sememawad, é com você! O Cine Rodas já está estacionado aqui na Praça Cultural do bairro Pedra 90 e a programação segue até a próxima quinta-feira, amanhã. Para falar sobre isso, então, eu converso agora com o coordenador do projeto, o Fábio Souza. Fábio, a partir de que horas as pessoas podem chegar para poder assistir a programação? Escureceu a partir das seis, a gente já começa a rolar os filmes, vai até por volta de nove horas. A programação é aqui hoje e amanhã. A partir da uma hora da tarde, as crianças que estiverem passando por aqui podem participar de workshops, a gente está trazendo o pessoal da escola também e eles fazem o workshop lá dentro, eles conseguem ter uma primeira noção com o stop motion e é legal pra caramba, porque você vê a criança fazendo, assim, os movimentos com o boneco e depois eles falam não, vou fazer isso em casa, vou fazer isso com meus bonecos. Então, eles têm essa primeira noção com o stop motion e levam pra casa esse conhecimento, essa noção básica e, às vezes, a pessoa se interessa e consegue até se aprofundar mais nisso. E dá pra gente adiantar aí qual filme vai ser exibido na noite de hoje? Dá, o que vai ter à noite são mais de cem curta-metragens, todos em animação, alguns no Brasil, muitos de fora, todos filmes com a temática de sustentabilidade, inclusão e meio ambiente. São vários filmes de vários tamanhos, tem filme de três minutos, de cinco minutos, de todos os tamanhos e de todas as nacionalidades. E qual vai ser a expectativa de público? Qualquer pessoa que quiser participar pode chegar? Aqui na praça, na hora do cinema, é só chegar, puxar o banquinho, a gente instala os banquinhos aqui na frente, o pessoal traz de casa, o pessoal da prefeitura, que tá dando todo o apoio pra gente aqui também, vai trazer mais bancos, porque a expectativa é que os bancos nossos não vão dar. Então, eles vão trazer mais bancos, porque aqui o pessoal tá comentando muito e a gente espera a praça lotada. A gente mostrou ali um pouquinho sobre o workshop, pra participar desses workshops, precisa fazer inscrição ou também só chegar? Não, a gente não precisa de inscrição, o pessoal chega aqui, monta os grupos, a gente tem, é claro, um limite de pessoas pra entrar na carreta por grupo e um horário que a gente funciona a partir da uma hora da tarde até por volta de cinco. Então, hoje o pessoal já tá até esperando ali atrás, que dá pra ver, a gente já tá com a casa cheia desde a hora que começou e o pessoal da escola também aqui, eu não lembro o nome da escola vizinha aqui, mas eles estão organizando grupos pra vir pra cá também. Mas quando chega alguém aqui que quer fazer, a gente encaixa junto no grupo aqui. Quer dizer, a programação aqui na Praça Cultural do Pedra 90 segue então até quinta-feira. Daqui vocês partem pra um outro destino, né? Sim, a gente fica até a quinta aqui e sábado e domingo a gente vai estar no CPA 2. Quer dizer, lá também o pessoal pode chegar, né, aproveitar também o cineminha, vamos fazer um convite pro pessoal participar. Mesmo esquema daqui. Hoje e amanhã aqui no Pedra 90, sábado e domingo no CPA 2, a partir da uma hora o workshop e todo dia a partir das seis a gente começa o cineminha até por volta de nove horas. Tá todo mundo convidado, a gente espera todo mundo lá. A Prefeitura tá apoiando esse projeto nacional. Cidemos o espaço aqui do Pedra 90, tá? Bem como atendimento às crianças, pipoca, o rodão doce. Ofertamos aqui também espaço de segurança, banheiro químico, toda a logística e segurança pro evento acontecer. É, a cultura é uma importância muito grande, principalmente pro nosso jovem hoje que tá esquecido aí, tá com uma dificuldade muito grande. E aqui sempre nós ganhamos esses presentes de alegria pra nossa comunidade. E aí não ficou de fora o bairro Pedra 90, que tem 30 quilômetros de lá até aqui. E a importância, a gente só tem dois lazer. Quando lembram da gente, a gente sabe que todo final do ano tem o Viva Seu Bairro aqui, esperado, com sucesso pra nossa comunidade. O Cine Rodas hoje pretende bombar aí, né? É, o Cine Rodas é um presente que veio, vem pro Brasil inteiro. E o Pedra 90 em Cuiabá não pode ficar esquecido também, presente sobre roda pra comunidade do bairro Pedra 90. a nossa criança precisa de interagir nessa forma que estão fazendo com nossas crianças hoje. Quem quiser participar, então, é só chegar. Com imagens de Benedito Costa e apoio técnico de Olavo, Semi Amauade, para o Cidade Alerta, Mato Grosso.